Essa santa é muito importante, tanto que ela é a padroeira de Portugal, todo o país, o país venera muito Santa Isabel. E eu acho que talvez a história dela, o que a gente traz de importante? Ela foi uma menina que nasceu de um rei que já era muito jovem, então como ele não queria se preocupar com a educação da filha, ele deu a filha para o avô cuidar e foi uma benção, a gente pode dizer entre aspas, porque naquela época eles se preocupavam com o homem, eles tinham que tratar o homem, fazer com que o homem fosse bem educado na vida deles para continuar sendo o rei, futuro rei. Então Isabel foi dada para o avô e o avô era muito católico, muito assim na religião cristã, Então ele acaba educando Isabel de uma forma muito bonita na vida cristã, temente a Deus, a Jesus, né? E Isabel cresceu assim com uma piedade muito grande e conforme o tempo, a época, aos 12 anos ela já foi prometida em casamento, né? Então ela se torna a rainha de Portugal, né? Jovem, muito jovem. E Isabel, assim, o que que torna ela santa, né? A gente diz, né? Como é que pode que uma rainha se torne santa? É uma... Por isso que ela é intrigante e é bonita a história de Isabel. Porque Isabel usou, entre aspas, de um modo bonito toda a influência que ela tinha como rainha. Isabel conseguiu fazer com que o lado de cristão, de vida dela, não fosse ofuscado pela riqueza. Então ela aguentou muito as desavenças do reino, também o rei que era muito infiel, chegando até a cuidar de filhos que não eram dela, né? Mas ela cuidava com muito amor. E ela, assim, Deus foi cuidando de Isabel, tanto que teve muitas desavenças, gente que falou calúnias contra ela, e ela foi esperando o tempo até ela provar sua inocência. Então, ela não deixou jamais que o poder, a coroa, pudesse ir acima dos grandes valores, que são, primeiramente, valores humanos e, depois, claro, profundamente, valores cristãos. Então, por exemplo, ela cuidava dos órfãos, ergueu santuários, ergueu hospitais para mães que não podiam cuidar das crianças, orfanatos, e tudo ela fazia com aquele dinheiro que ela tinha de como rainha, né? E ela, suportando as tristezas da vida, as dificuldades da vida, ela foi também se fortificando com a mulher. Isabel é considerada uma das rainhas mais bonitas, né? De Portugal. Então, mostra para nós, hoje, na nossa vida, que amor, poder, dinheiro, beleza, podem ser usados para o bem, né? Podem ser usados para as pessoas, podem ser usados para realmente fazer o bem aos outros. E foi o que Isabel fez, tanto que se tornou santa, né? Uma santa, assim, muito venerada e muito conhecida. Quando ela morreu, antes ela morreu, desculpa, quando o marido morreu, né? Ela pegou a coroa dela, abticou do seu trono, né? De ser rainha, doou tudo que ela tinha aos pobres, seja aos asilos, aos lugares dos orfanatos, todo o dinheiro e toda a herança, e depois se consagrou dentro de um monastério para continuar a vida mais entregue a Deus. Eu vejo, assim, Isabel, como um grande exemplo de vida, hoje. Nós estamos precisando de pessoas como santa Isabel, né? Pacificadores, porque Isabel foi uma das que pacificou muitas lutas entre Espanha e Portugal. É muito culta, muito diplomática, muito capaz de fazer pontes. No mundo que estamos hoje, precisamos de gente que faça pontes, que saibam tolerar um pouquinho mais as diferenças, que saibam ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo, a viver os verdadeiros valores, e a lembrar que as pessoas humanas estão acima de qualquer outra coisa, seja do dinheiro, seja do poder, seja do que for. E qual é a mensagem que ela deixa aos seus fiéis? Em especial, de viver para Deus. Eu acho que, assim, Isabel tentou educar os filhos na fé, né? E, claro, nem sempre foi fácil, por isso ela sofreu muito como mãe, né? Também o mundo não foi generoso nesse lado com os filhos, e os filhos não conseguiram ter toda a índole da mãe. Mas ela deixa a educação na fé, ela deixa que os princípios principais da nossa vida humana, a solidariedade, o amor, o respeito, o cuidado para com o outro que sofre, tem que estar acima de qualquer outra coisa. E que é possível, sim. É possível uma pessoa que seja uma rainha, né? Ou um rei, ou, digamos, hoje em dia, um presidente, um deputado, seja o que for, fazer o bem com aquilo que tem. Ela ganhou o dom de ser essa rainha, ela teve esse privilégio, mas não usou o privilégio a seu dispor. usou, sim, para fazer o bem as pessoas que mais precisavam, os pobres, os mais abandonados, as pessoas carentes. Que Isabel possa interceder por todas as mulheres que sofrem, mas interceder também por aqueles que têm o poder de fazer o bem, para que possam fazê-lo.